Música Sai tocando bola pelo lado direito, o Matheus com a Carol Saída errada melhor para a equipe do Esmeralda, lá pelo lado esquerdo botou velocidade, Raí invadiu a área, bateu a bola, subiu e foi para fora Primeira grande oportunidade para a equipe do Esmeralda, só tiro de meta Apenas um homem na barreira da equipe do Esmeralda Vem Matheus, para a direita o levantamento feito, toque de cabeça, bola sobrando, dividindo, pega o goleiro Vem mais São Paulo, pelo lado esquerdo a bola bateu Por último no jogador da equipe do São Paulo, só sai pela linha de fundo, é tiro de meta para o Esmeralda Falta a favor da equipe do Esmeralda agora, lá pelo lado esquerdo Mandando bola lá na área, sobrou a batida e a bola foi para fora Era o Nicolas que chegou batendo de novo, mais uma tentativa dele, apenas tiro de meta para o tricolor A área chega, marcação do Esmeralda para cortar e afastar o perigo Bota marcando, bota marcando, sobe, sobe Aterra para a equipe do São Paulo, cobrado, rápido Tem pressa a equipe do tricolor, mandou direto para o gol e a bola subiu E é escanteio, tocou por último no jogador da equipe do Esmeralda, escanteio marcado a favor da equipe do tricolor Sai de soco Murilo Cruzamento feito, balançada na área, toque de cabeça, pega o goleiro Bela, chegada agora, cabeceio firme no canto Buscou o goleirão Murilo agora, evitando o primeiro gol da partida Lançamento feito Toque de cabeça, sobe, tá na letra Do São Paulo André Felipe Tem a nova estampada nas costas, abre o placar aqui no canto do rio É um para o São Paulo, zero para a equipe do Esmeralda, cabeceio feito A bola fez o arco e foi para o gol Primeiro gol da partida, 1x0 para a equipe do tricolor Pode chegar forte do goleiro? Tá chegando agora mais também, pô Tá treinando o goleiro só Segundo ele, tá segundo ele, né? Fica sem, fica sem Tem falta a favor da equipe do Esmeralda Andou direto, tá na letra Gol! Do Esmeralda! João Pedro Batou direto pro gol Ela encobriu o goleirão E morreu no fundo das redes Empata o jogo aqui no canto do rio Tá tudo igual na grande final Um para a equipe do Esmeralda Um para o São Paulo A melhor para a equipe do São Paulo consegue sair jogando lá pelo lado direito Mateus Lá para o meio Chega a marcação do Esmeralda Afasta empates Conseguiu livrar bem, bateu direto pro gol Tá lá dentro Gol! Paulo Roberto Limpou bem a jogada e bateu no canto Sem deixar o esparavoleiro Volta a picar na frente do marcador a equipe do tricolor Agora o São Paulo tem dois O Esmeralda tem um Pedida feita Sobrou lá pelo lado esquerdo De novo Vem ele Conseguiu passar da marcação Tocou por cima Tá na letra Gol! Gol! Do São Paulo! Paulo Roberto de novo Marca mais um gol Ampliu o placar a equipe do tricolor Agora São Paulo três Esmeralda um Tem a chance de diminuir a equipe do Esmeralda Bateu, coloca Ah! Pega o goleiro Samuel Esperto Deu um toque nela A bola saiu pela linha de fundo Só descanteio Cruzamento feito A bola desvia Chega A marcação afasta A bola sobra ainda Samuel bateu pro gol Pega Samuel De Samuel pra Samuel Um que bateu Outro que defendeu É só Escanteio De novo Pra equipe do Esmeralda Falta a favor da equipe do Esmeralda Agora lá pelo lado esquerdo Do seu campo de ataque Tem bola na área Lançamento direto Telemetro Gol Do Esmeralda De novo ele De novo João Pedro De novo de falta Diminui o placar Aqui no canto do Rio Agora São Paulo três Esmeralda tem dois Tem jogo ainda Feito Chega a marcação Da equipe do São Paulo Conseguiu afastar E aí Marcação do Tricolor Mandou o balão direto pro ataque A balão sobrou Telemetro Gol Do São Paulo Do São Paulo Três vezes Paulo Roberto Pegou na sobra da defesa E mandou pro gol Ampli a vantagem Agora São Paulo quatro Esmeralda dois Três vezes Paulo Roberto Marcando nessa grande final Da Copa M10 Quando a Pita o árbitro Fim de jogo Aqui no canto do Rio O São Paulo É campeão Da categoria Sub-13 Da Copa M10 Esportes Paulo Roberto É o destaque Marcou três vezes Na partida Hoje Quatro pro São Paulo Dois pro Esmeralda Parabéns A equipe do Tricolor Pela vitória Que é o Esmeralda Pela grande partida Nessa final Aqui falando com o Paulo Roberto Ele que marcou três gols Na partida de hoje E aí Qual que é a sensação De marcar três gols Na final Eu fico muito feliz Em ter ajudado o meu time Com três gols E Sem palavras Para Falar sobre isso Parabéns aí Pelo jogo Pelo campeonato E aí Sabe como que é Fez três gols Pede música aqui com a gente E já pedi MC Kevin Jogar do ano Show de bola Parabéns aí A equipe do São Paulo Categoria Sub-13 Pede pra vencer na vida Já mei de droga No Jota na esquina Do meu passado Eu tô curado E essa porra de tráfico Eu não quero mais Lembrei do choro Da minha rainha Lágrimas hoje De felicidade Porque o tempo Não anda pra trás Filho não dá desgosto Pra mãe Que eu acordo cedo É pra provar Que o errado Não se faz Então vai no corre Do seu sonho Que eu tenho certeza Que você vai dar uma casa Tô fazendo casca E uma massa gigante Lá no Aruan Novo milionário Tempo com o dedo Escalço Truquei pela van Tô pena empresário Que cabrinha Andar pra ir Também é ficar Escuta Enche o som Que a Vipa Faz uma pixa Pra me agradar Yeah Vivi aprendi Verde droga Truquei vindo música Então vai Uma mala de hit Pra te incomodar Não vem pegar Na minha mãe Veja nem de luva Demorou mas a minha hora Teve que chegar Vivi aprendi Verde droga Truquei vindo música Então vai Uma mala de hit Pra te incomodar Não vem pegar Na minha mãe Veja nem de luva Demorou mas a minha hora Teve que chegar Eu tô focando De jaguardo E o cartão black É no Balenciaga Manda cinquenta mil De puta Dá mais cara A nação do Morumbi Não se cansa De aplaudir A jogada mais bonita Do mundo grita São Paulo é campeão Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá de coração Vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos ser campeão Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá de coração Vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos ser campeão Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá de coração Vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos ser campeão Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá de coração Vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos ser campeão E eu